Desde o início dos tempos, a humanidade sempre encarou o espaço com respeito e até com um pouco de medo. Mas com o avanço da tecnologia e o surgimento de telescópios e satélites que conseguem mapear anos-luz de distância, estamos conhecendo cada vez mais este vasto universo. E mesmo assim, ainda falta muito para aprendermos sobre ele. E como a criatividade é algo que não nos falta através dos games, mesmo que virtualmente conseguimos explorar planetas e conhecer criaturas deste misterioso universo. E hoje, iremos falar sobre 10 jogos com temática espacial que você precisa jogar caso seja um amante de planetas e alienígenas. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele podemos atingir mais pessoas que assim como você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você quer outro paraquedas, eu sou o PG Playroom e você está na Paradoxal Games. Agora sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica. Começando a nossa lista com os dois pés na porta, temos LEGO Star Wars, a saga Skywalker. Desenvolvido pela TT Games e lançado oficialmente no dia 5 de abril de 2022, este game narra os acontecimentos dos 9 filmes da saga. E conta com mais de 300 personagens jogáveis, 100 veículos, entre eles naves e robôs gigantes, além de 23 planetas totalmente exploráveis. Com bonitos gráficos, sonorização totalmente fiel aos filmes e dublagem e legenda em português, LEGO Star Wars, a saga Skywalker, é um game obrigatório para quem é fã de uma das franquias de maior sucesso de todos os tempos. Imagine um jogo de construção com temática espacial, no qual temos de enfrentar e derrotar hordas de monstros alienígenas praticamente infinitas em cenário totalmente destrutível. Parece bacana, né? E essa é a premissa de Deep Rock Galactic, título desenvolvido pela Ghost Ship Games e lançado oficialmente no dia 13 de maio de 2020. Neste game, que possui legendas em português, precisamos explorar cavernas de planetas alienígenas em missões perigosíssimas, enfrentando monstros em modo cooperativo com até 4 amigos. E cá entre nós, um jogo que possui tiroteio frenético, exploração espacial e co-op não pode ser ruim, né? A grande maioria dos gamers sabe sobre o lançamento desastroso de No Man's Sky há 5 anos atrás, quando prometeram o mundo, mas entregaram muito pouco no produto final. Mas o que nem todos sabem é que o game seguiu em constante desenvolvimento e no momento muitos alegam que o título está perto de entregar aquilo que foi prometido. Para quem não o conhece, No Man's Sky é um jogo de ficção científica com foco em exploração e sobrevivência que se passa em um universo gigantesco de geração procedural, desenvolvido pela Hello Games e lançado oficialmente no dia 12 de agosto de 2016. O game conta com milhares de planetas com características únicas e espaçonaves extremamente bem detalhadas e consegue pousar e sair com tranquilidade desses planetas, além de enormes estações espaciais. No Man's Sky é um game obrigatório para quem gosta de exploração espacial. Vivemos um momento único na civilização humana. Com o avanço da tecnologia aeroespacial, conseguimos desenvolver foguetes reutilizáveis e temos diversos planos para visitar outros planetas. Fora os lançamentos de satélites que estão sendo criados por diversas agências espaciais ao redor do planeta. Desenvolvido pela Squad e lançado oficialmente no dia 27 de abril de 2015 em Kerber Space Program, o jogador irá assumir o comando de uma agência espacial operada por Kerbals, uma raça de pequenos humanoides verdes bem desengonçados. O game conta com liberdade total de customização e fará com que até o mais experiente engenheiro queime seus neurônios tentando montar a sua espaçonave. Não é de hoje que o planeta Marte é visado como futura primeira colônia espacial humana. Desde os anos 70, sonhamos com um dia em que colocaremos as primeiras pessoas em sua superfície vermelha e imaginamos como será trabalhoso e demorado terraformar seu solo. Enquanto esse momento não chega na vida real, temos o consagrado e famoso Survival Mars, desenvolvido pela Remnant Games e lançado oficialmente no dia 15 de março de 2018. O game retrata com realismo todos os desafios técnicos, burocráticos e psicológicos tudo o que deveremos enfrentar na missão de colonização de Marte. Para quem curte gerenciamento de recursos, gestão de pessoas e sobrevivência, Survival Mars é um jogo obrigatório. The Planet Crafter conta com avaliações extremamente positivas na Steam e a comunidade está cada vez mais impressionada pela qualidade deste jogo. Desenvolvido pela Miju Games e lançado oficialmente 25 de março de 2022, Em Planet Crafter, como seu nome sugere, temos como objetivo terraformar ecossistemas OX em planetas habitáveis para os seres humanos. O jogo possui um sistema de sobrevivência simples, mas bastante competente, já que temos de cuidar da sobrevivência do nosso astronauta e ir sempre saciando sua fome, sede e necessidade de oxigênio. Jogo bem interessante e que tem bastante potencial com a adição de novas mecânicas já prometidas pelos seus desenvolvedores. As vezes olhamos para o céu e nos perguntamos se estamos sozinhos no universo, mas em Estelares temos a total certeza que não estamos e que o universo é um lugar extremamente perigoso e fascinante ao mesmo tempo. O jogo nos fornece uma gama de espécies para selecionar que vão desde mamíferos até fungos com capacidade de criar naves espaciais. Desenvolvido pela Paradox Development Studio e lançado oficialmente no dia 9 de maio de 2016, Estelares é um jogo perfeito para quem curte gerenciamento em larga escala, já que temos que gerir todo o nosso império interplanetário. Para quem tem muita criatividade e algum tempo livre para aprender todo o sistema de construção e funcionamento de bases futuristas, Space Engineers é um prato cheio. Desenvolvido pela Ken Software House e lançado oficialmente no dia 28 de fevereiro de 2019, o jogo retrata de maneira magistral o que é um mundo aberto com exploração espacial. Nele é possível construir do zero naves espaciais, estações espaciais, postos avançados planetários e muito mais. Talvez este seja o jogo mais complexo da nossa lista. E olha que a concorrência é pesada, hein? Mas X4 Foundation é um título de simulação espacial totalmente sandbox, o qual jogamos em primeira pessoa, sendo necessário negociar com os habitantes daquele universo rico e cheio de vida. Neste game, é possível ter naves gigantes, tripulações de alienígenas diferenciados, visitar estações espaciais e muito mais. O jogo foi lançado no dia 30 de novembro de 2018 e vem recebendo bastantes updates interessantes pela sua desenvolvedora, EgoSoft. Para fechar a nossa lista com chave de ouro, temos uma das mais famosas séries de ficção científica do universo gamer. E é claro que estamos falando de Mass Effect. Nesta edição especial, que contém os três primeiros jogos remasterizados e otimizados para 4K, além de todas as suas DLCs, assumimos o papel do Comandante Shepard, que tem como objetivo proteger a vida humana contra diversas ameaças alienígenas. A Legendary Edition foi oficialmente lançada no dia 14 de maio de 2021 e desenvolvida pela Bioware. Sério, se você gosta de jogo de tiro com muita ação e tomadas de decisão, você precisa jogar Mass Effect. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. diga nos comentários qual jogo de temática de espacial você mais gostou e não se esqueça de conferir também mais vídeos sobre tecnologia e mundos games aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P Indica!